Galera, eu tô ganhando a corrida da Arlequina! Eu sou o Homem-Aranha e aquela pessoa ali atrás de mim, Arlequina, eu vou ganhar a corrida! Como sempre, porque o carro do Homem-Aranha, o Spider-Móvel, é muito mais rápido do que o Harley-Móvel! Uou! Nossa! É, parece que não deu muito certo, cadê? Arlequina, cadê tu, meu filho? Cuidado, cuidado, cuidado! Cadê a Arlequina, galera? Cadê a Arlequina? Cadê a Arlequina? Ah, onde é que ela tá? Será? Ah, não faço ideia de onde a Arlequina foi, será que ela não tá me achando? Será que ela não tem o poder de teletransporte pra mim com o carro dela? Eu tinha colocado um chip no carro dela que dava pra ela dar TP pra mim! Olha, ela tá ali atrás, ela tá ali atrás, eu tô vendo ela, eu acho! Arlequina, cadê você, Arlequina? Uou, ela chegou aqui, galera! Olha só como é que ela tá! Meu, não valeu, esse sabotou o meu carro, tá? Então, ó... Ai! Por que ela não se faz isso, nunca mais ela no meu carro! Ai! Ai! Arlequina! Arlequina, gozmenta! Toma! Toma! Para, Arlequina! Você tá me machucando! Ai, ui! Galera, olha... Eu sei que você pensou como que você era um viadinho! Olha como é que o carro da Arlequina ficou, pessoal! Todo zoado, mano! Todo zoado! É, vou ter que fazer alguns reparos aí! O que tem o seu pra mim ver se não tá? Não tá também! Tá bom! E o seu tá nem aqui, tá? Não, meu, meu, tá ali... Chega aqui, chega aqui, vou te mostrar o meu, chega aqui, chega aqui, ó... O meu tá bem ali, o Aranha Móvel é o carro mais incrível de todos os tempos... Ah! Nossa! Explode, Arlequina, explode! Toma! Toma! Eu não vou deixar esse maluco me atropelar e ficar por isso mesmo, não, Arlequina! Tá maluco, sou minha Aranha, mas eu não sou bobo! Aqui, ó... O Aranha Móvel tá inteiraço, meu docinho de coco! E hoje, nós vamos fazer parkour! Mas antes da gente fazer o parkour, vou precisar que todo mundo deixe o like, se inscreve... E assista o vídeo até o final e comenta a hashtag Aranha nos comentários! É muito importante tudo isso agora! Que isso, ela tá chutando o meu carro! Não, tava quebrada ali, ó... Toma! Toma! Eu vou te pegar! Eu que vou te pegar, toma! Toma! Ah! Olha ali! Mesgou! Volta, volta, volta! Cadê ela? Vem, pega aqui, pega aqui, ó! Cadê ela, galera? Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Cadê ela? Quase que ela foi atropelada pelo carro! Meu Deus! Volta aqui, Arlequina, que você... Hoje, você... Ah! Opa, gente... Eu vou te pegar errado, Arlequina! Opa! Droga! Ela é muito esperta, mano! Tá, Arlequina, olha só! Agora é sério! Sobe aí! Ai! Sobe aí na Aranha Móvel que a gente vai ter que fazer uns parkour muito louco! Hoje é subir prédio, pular de prédio, pular de montanha, pular de torre, fazer manobra radical! Toma! Uou! Cheguei aí! Sobe no carro! Galera, tem um novo circuito de parkour aqui na cidade, porque nos últimos episódios dessa série de parkour do Homem-Aranha da Arlequina, a gente... A gente tem feito uns parkour nada a ver pulando de prédio, caindo no chão de paraquedas, fazendo um monte de besteira, né, mano? Só que hoje, hoje, Arlequina, a gente vai ter um circuito fechado pra gente fazer que é muito, mas muito legal! Então, assim que eu chegar lá, eu volto! Agora o... Uou, chegamos aqui, Arlequina! Nossa, eu tô até suando frio! Cê é louco! Isso é porque tu é fraca, Arlequina! Você vai perder de mim muito fácil... Não, fala assim, hein! Perder muito fácil no parkour! Toma! Tu só fica aqui... Cadê o Coringa, Arlequina? Toma! Toma o manopla do infinito na cara! Toma! 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 Toma, Arlequina! Não! Ela tá com... Ela tá com o poete! Não! Vou cair, vou cair! Não! Olha aí, Cris, você já viu a bundinha do Homem-Aranha? Como é que é? Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Nossa, vai fazer uma academia, às vezes, e pum, hein! Olha isso! Toma! 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 Beleza, beleza! Bom, bora começar essa jornada aqui, então? A gente vai ter que fazer o parkour e o melhor vence! Vambora! Ó, o nome desse parkour... Ai, meu Deus! Ó, esse parkour é de trollagem, Arlequina! Então, o caminhão... Não, 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 não! Não, não, não! Galera, esse parkour aqui se chama... O caminho errado é o caminho certo! Então, tipo, a gente tem sempre que ir pelo caminho errado, que seria aquele ali, entendeu? É menos pior do que a gente ir por esse, porque o certo é ruim! Então, vamos lá! Beleza, fase 1 passamos, agora vamos pra fase 2, ó! Então, é melhor a gente entrar aqui... Não, pulei! Ah! Tô com super pulo, não tem graça! Calma, vou tirar a super pulo aqui! Eu tô aqui, vem! Então, Arlequina, essa aqui... Tô aqui na frente, tô aqui na frente, tá me vendo? Tá, como é que passa, gente? Deixa eu ver, deixa eu ver... Ó, tem que ir pelo caminho errado, tem que ir pelo caminho errado... Boa, Arlequina! Ah, você viu? Olha, Arlequina é boa, Arlequina é boa! Beleza, toma! Sai! Tá, agora aqui, Arlequina, qual que é o caminho certo e qual que é o caminho errado? O caminho errado, acredito que... É o Vitória, hein, que eu acho! Esse aqui, então, como é que... Mas como é que a gente vai passar por isso aqui? Será que dá pra passar? Ah, sim! Deixa eu ver, dá pra... Pede nele! Ah, ele é invisível, dá pra passar por dentro dele! Era, você viu? Nossa, mano, que da hora! Eu sou loira, mas eu sou esperta! Ó, só é esperta porque pintou metade do cabelo de azul e metade de vermelho! Toma! Nossa, ela tá assim! Beleza! Nossa, quase, quase, quase! Tá, Arlequina! E agora, qual lado? Agora é sua vez de escolher, hein? Eu acertei aquela hora! É esse aqui, ó! É o caminho errado, é o certo! Então, o caminho errado seria esse aqui, onde tem esse shredder! Vai, Arlequina, vai! Sem bater, sem bater! Uou! Uou! Passei! Consegui! Passou? Tua vez, vai! Quero ver, quero ver! Nossa, e passou, 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 boa! Toma lá! Ai! Errou, errou! Show! Errou! Agora o 5! Agora eu tô a vez de escolher, hein? Qual que tu vai? Deixa eu ver... Ah, eu vou por esse aqui! Aqui, ó! Esse aqui? Tô com dor nas costas, não repara não! Ah! Levanta aí! Não precisa de botar uma merda! Nossa, olha esse que loucura! Ih! Tô vendo nada! Ah, agora foi! Pronto, pronto, cheguei! Passei, passei! Cuidado, Arlequina! Pronto, passamos! Beleza, agora o 6! Vambora! Eita, ué! Então é por aqui, né? E agora? Isso aqui, isso aqui, isso aqui... Não, eu acho que é a escada! Isso aqui já deve ser um teste, será? Ou não começou o 7 ainda? Calma, calma, calma! Vou deixar você ir na frente! Vai pela escada que eu vou por aqui, então! Ah, vai! Vai, vai, vai! Ah, é! Uhul! Vai pela escada, vai pela escada! Vai que eu vou pela escada? Tá, vou pular, não, falei! Ah, também! Ah, deu certo de qualquer jeito, que droga! Não, meu chão! Ah! A Arlequina quase que foi pro Beleléu! Beleza, agora é o 7, Arlequina! Chegamos aqui... Ih, o 7, o caminho errado é o certo! O problema é que agora os 3 caminhos são iguais! Ferrou! Ferrou! Vamos pelo lado! Vamos, mano! Consegui você! Vamos por aqui! Ah! É o outro lado, velho! Perdemos! Tá bom, chegamos na 7 de novo e agora eu tô vendo escolher pra onde? É ali aqui, né? Eu acho que é por aqui, ó! Aí daqui... Ah! Quebrou a cara! É pelo meio! Não, não! É pelo meio também, não! Droga! Eu acho que é pelo... É pelo... É pelo transparente no meio ali, ó! Será, meu? Com certeza! Tu vai ver! Nossa, isso aqui é muito troll, isso aqui, cara! Muito troll, isso aqui! Tá, é... É... Nem pelo meio, é por aqui, ó! Ah! Eu sabia, mano! É por aqui! Beleza! É pelo transparente, pode vir! Ah! Que bonito! Beleza! Tá, deixa eu vir aqui agora, porque aqui, galera, aqui é meio bizarro! Tá, isso aqui é só um... É só um obstáculo! Agora... Não! Paraquedas! Que loucura! Tá, vou voltar ali pra cima! Nossa, aqui é co... Tá, agora aqui a gente tem que ir com moto! Arlequina, eu vou spawnar uma moto aqui pra tu, beleza? Beleza! Prontinho! A gente pode ir com moto pra Arlequina, galera! Só que o caminho certo não deve ser por ali, deve ser por aqui! Uou, 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 uou! Ah! Nossa! Cheguei! Ah! Eu quei! Dá pra subir, dá pra subir porque eu tenho mito! Errei! Droga, mano! Vou ter que tentar de novo! Nossa, esse salto é difícil, hein, pessoal! Beleza, Giva! Eu e você agora na garupa! Vambora! Uou, uou! Uou, uou! Para, 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 para! Deu bom, deu bom, deu bom! Conseguimos! Tá, beleza! Conseguimos! E agora? O que você acha? Agora aqui, ó! É o 10 agora! É o 10 agora! Para finalizar o vídeo, Arlequina! Para finalizar o vídeo! Ih, não! Chegaria logo ali! Tá, então o errado é o jet ski! Porque se o carro é o certo, a gente tem que seguir o errado, é o jet ski! Ah, eu também acho! Olha, o jet ski anda! Que legal! Uou! 11! Tá, agora é 11! Agora ferrou! Será que continuou com o jet ski? Ó, se o caminho tá por aqui, eu vou tentar ir pelo... Nada! Não! Não funcionou! Droga, droga, droga! Mano, esse aqui é muito difícil! Eu vou entrar aqui, ó! Chega aí! E vambora! Eu vou tentar simplesmente meter o louco! Vai, vai, vai! Deu bom, deu bom! Chegamos no final! Conseguimos vencer, pessoal! E agora a gente tem esses três veículos incríveis! Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo! Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve! E até a próxima! Valeu, falou! E fui! Tchau, Arlequina! Nossa, Arlequina, o coptero incrível, galera! Pulei! Uhul! Easy! Paco! Tchau, Arlequina! Tchau, Arlequina!